Música Não dá mais, não dá mais a continuar Minha paz, sou ponta quando eu te encontrar Me bate com essa vontade quando eu te vejo Tão alto mais os meus destinos, nem os meus desejos Não quero abrir meus olhos e não, e não te chegar Não quero abrir meus olhos e não, e não te deixar Se eu mesmo queria amar, sem nem me preocupar Não quero abrir meus olhos e não te deixar Música 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 Música